E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal que Deus abençoe a todos, proteja livre guarda e mais uma vez aqui na Feira de Animais de Surubim, pessoal Feira do Gado, vou mostrar pra vocês aqui a Feira do Gado uma das melhores e maiores feiras da região todas as sextas-feiras tem gado aqui bom e com preço pra vender, pessoal vou começar aqui na parte da carregadeira na parte do embarque e desembarque do gado, tá certo? só coisa boa pra vender, vem pra cá você encontra o bezerro cruzado, tem um nelore pra vender também tem um bezerro pequeno, tem um garrote, touro tem uma vaquinha boa também pra vender primo Gênero, parceiro, tava com uma vaquinha muito arrumada ali pra vender também lembrando que amanhã tem a Feira de Animais lá em Vertentes manda um abraço aí a seu Lala do Gado amanhã vai tá marcando presença lá também Gênero vai tá com gado, netinho com caprinos Beto também, meu amigo Bada, Mercedinha só coisa boa, pessoal e hoje mandar um alô especial ao professor Inácio pessoal aí de Frei Miguelinho tive o prazer de revê-lo ontem lá em Vertentes no desfile cívico da cidade manda um abraço aí ao professor Inácio valeu professor, obrigado por sempre acompanhar o canal eles que assistem o canal tá compartilhando, divulgando lá valeu mesmo professor, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho tá certo? professor Inácio, professor de história ótimo, professor, nota 10, 100% a gente costumava dizer na sala de aula que não era um livro não era uma biblioteca em uma mente só professor, nota 10 valeu professor, forte abraço pro amigo aí vamos ao vídeo pessoal vamos mostrar o gado tem muita coisa boa pra vocês aqui, beleza? desde já, rocha o dedo no like ó pessoal zerrada boa de verdade boa de luxo zerrada boa pessoal tá 2,7 cento a pedida aqui boa de luxo pessoal agarrotada os bezerra aqui já fazendo em média aqui 10 arrobas já ou até mais tem de 10 arrobas pra frente aqui já zerrada boa boa graúda com caixa, procedência zerrada boa de luxo aqui deixa de verdade boa de qualidade tem um bem mansinho aqui na corda pessoal o amigo que tá com ele aqui fazendo a propaganda manso de verdade né minha joia? esse é manso vocês podem levar e botar em casa no quintal bem mansinho pessoal esse é quanto? mesmo preço? tem choro? 2,8 cento 2,8 cento a pedida fica a favor do cliente né? pode colocar preço nele bem zerrada o bezerro manso de qualidade boa de luxo aqui no curral do amigo aqui ó boa de verada agarrotada zerrada, bezerro bom de saída pessoal procedência aqui em surubim vem pra cá coisa extra 2,8 cento olha pra aqui ó bem mansinho ó bezerro bom de qualidade mas tem conversa ainda tem choro tem conversa né minha joia? tem chorinho tem a conversa faça o chorinho com ele aí valeu amigo bom negócio aí corretão boa bezerro bom de qualidade aqui ó olha pra que coisa linda esse é de verdade anelório de verdade opa não abuso muito não que ele pode se estressar é manso mas muita gente tá perreando ele acha ruim olha pessoal no curral do cidadão aqui continuando os trabalhos tem bezerro a partir 2,2 cento aqui no curral do amigo bezerro bom com caixa boa de verdade pra solta ou pra botar mas pra solta né minha joia? é quiser botar no coxo também tem caixa isso esse negócio só é trato só dá comer pessoal bezerro boa de qualidade aqui ó me agradei desse preto aqui ó bezerro bom comprido pode ser meu né minha joia? é verdade só falta nota bezerro boa aqui pessoal a partir de 2,2 cento pra levar o mói ele ainda vai pro choro e tem conversa bezerro boa deixa na casa do homo e deixa na casa do comprador na minha joia aí tá certo bezerrada boa de luxo vem pra surubim pessoal comprar bom e o preço toda sexta-feira os meninos tem pra vender aqui ó bom de verdade chegando aqui pessoal no curral de dona Meire tudo bem amiga? tudo bem e a bezerrada tem preço de quanto com a amiga hoje? 2,5 cento já tem negócio a partir de 2,5 cento já tem conversa muito bem ó pessoal ela tá com a bezerrada branca aqui tem uns cruzados também bons pra vender também bezerrada boa de luxo ó chega, chega, chega chega oh, oh, oh bezerrinho bom também ó ele tá escondido no meio dos outros tô vendo aparelhinha né? muito bem tem 2 menorzinhos no meio né? 2,2 cento menores pessoal coisa tão boa aqui eles tão encabulados ficaram no meio dos maiores ali tá vendo? bezerrada boa de luxo pessoal nossa amiga Meire toda sexta-feira tem pra vender aqui em Surubim ela e o marido dela aqui ó só coisa boa pra vender bezerro bom cruzado bom né amiga? bezerro bom pessoal comprido com caixa só coisa boa aqui em Surubim vem pra cá 2,5 cento pra vender ligeiro este é de luxo vocês querem que tá a varinha? então aí obrigado amiga Deus abençoe bom negócio igualmente fica com ele também é só dando uma volta aqui tá escrito aqui do canal Seu Amauri de Orobó aqui marcando presença aqui eles sempre acompanham o canal deixa o joinha um like na minha joia é tamo junto aí Marcel valeu meu joia obrigado se inscreve no canal aí no canal do Marcel Marcel no YouTube valeu minha joia obrigado aí um abraço pra Adéildo lá de Casinha e Cício lá de Lagoste tem Casinha também um abraço pra eles aí pessoal de Casinhas é? é certo obrigado pessoal manda um abraço pra esposa não esqueça da esposa não se não apanha não brinque não valeu um forte abraço meu amigo isso obrigado aí pelo apoio pelo carinho viu minha joia valeu mesmo ó pessoal o menino comprou um boda aqui bem arrumado boda um bonito ele comprou ali na feira de caprinos ó boda Deus coisa linda e aqui tem nosso amigo pessoal vendendo arreio os corda pra vender tem madeira pra vender também tem balde tem ripa tem caibo pra vender tem porteira pra vender também ó nossa amiga aqui toda sexta feira ele traz porteira pra vender aqui em Surubim você que mora longe vem comprar gado encomenda a porteira o amigo já leva a porteira da minha joia bom dia meu amigo bom dia minha joia dê o seu contato se você quiser 96120827 muito bem diretamente de Bom Jardim de Bom Jardim falar com encomenda também trazer a metade que a gente faz na hora muito bem falar com com Dega com Dega muito bem valeu minha joia bom negócio Deus abençoe aí e aqui o pessoal tomando um café comendo aquele bolinho um suco um cafezinho só coisa boa aqui em Surubim pessoal só ouro vamos andar vamos bater perna aqui ó pessoal o pessoal aqui também vem o curral de nossa amiga primeira minha joia você tá bom? graças a Deus bom demais saúde tô meio resfriado mas é normal é verdade foi o sereno que eu levei essa semana à noite e tem que me cuidar também né aquele dentinho de alho aquele mel de italiana com limão e alho resolve e a bezerrada tem a partir de quanto meu amigo? a partir de 2,5 2,6 quem der é o cliente? com certeza ó 2,5 2,6 pra levar 2,3 tem choro muito bem e os abraços hoje um abraço pra Lorena pessoal de São Paulo muito bem muito bem pessoal de Itabira Dona Zefinha forte abraço pessoal de Itabira aí ó começou a dar aquele sereno em bom garoa isso bem deserrada boa de luxo aqui pessoal valeu minha joia deixa eu ir cuidar que lá vem chuva valeu o pessoal tomando aquele cafezinho aquele bolinho um suquinho né só a Mauri já tá pegado aqui também o cafezinho começou a chuva pessoal vou cuidar aqui na luta tá as vaqueiras aqui bom dia pessoal tudo bem já compraram já venderam só dar uma olhadinha no gado muito bem valeu minha joia tudo de bom vai comprar também gastar não é valeu tudo de bom aí ó pessoal bastante gado começa a chover tá a bezerrada boa também aqui no curral ó bezerrada boa de luxo aqui ó eixa de verdade aqui é do nosso amigo soldado tá o filho dele aqui vendendo bezerrada boa aqui de luxo aqui ó e aí minha joia primeira e a bezerrada tem preço de quanto? ó em 2,400 já tem conversa boa de luxo a bezerrada pessoal a bezerrada com caixa já de 10 arroba pra frente na minha joia tem uns maiores também ali já fazendo caixa boa bezerrada toda mocha barbelada eixa de verdade o gado aqui da região você vem pra surubim comprar bonho o preço pessoal pra escolher leva 1 leva 2 leva 5 6 quem der é o cliente faz a entrega também né minha joia? muito bem contato ou só na feira? tem contato pode deixar aí 99804 21,32 cadê o vaquerinho? veio hoje não? veio hoje não hoje foi pra escola é isso arenando né também? é deixa o bichinho em casa certo ele? de vez em quando? tá certo ó pessoal tem esses aqui também pra vender aqui tem até de 2 aqui no curral ele disse os menorzinhos de 2 mil aqui olha 2 mil os menores tem uma novilha também aqui quer me pegar arra pra lá uma garrota boa comprida aqui pessoal não é lora cruzada tirar bezerro bom e tem uns menorzinhos aqui a 2 mil reais ele tem conversa o mesmo telefone mesmo contato o gado é um só só muda o tamanho não é minha joia? bezerrada boa de luxo vem pra cá ó pessoal no outro curral aqui tem uns bezerro grau daqui tem uns cruzados raçada como vocês podem ver o chão cruzado aqui na orelha comprida aqui ó chão bom só coisa boa no curral do amigo aqui bom dia minha joia você tá bom? aí garrotada boa com caixa né meu amigo? feira meio parada meio desanimada né? começa devagar né? aí quem tem gado bom é ele aqui pessoal a paria de garrota cruzada raçada aqui boa de luxo cruzada com giz beira vaqueiro você tá bom? tem conversa de quanto no curral do amigo? 2,800 2,800 a partir de 2,800 muito bem ó pessoal 2,800 esses aqui ó um bichão bom aqui ó dois garrotos graúdos com caixa praticamente um pelo outro aí tem outros ali também maiores tem menores quem diz é o cliente aqui em Surubim vem pra cá ó pessoal continuando aqui em Surubim ó que solta boa aqui ó bezerrada boa pra solta aqui boa de verdade dois mil reais pessoal mas sempre tem um choro tem a conversa pra levar o moinho também tem conversa bezerrada boa de verdade aqui de nossa amiga aqui ó tá negociando batendo um papo aqui com o pessoal ver se vende bezerro boa uma solta se tiver um cercado aí pra soltar agora correto comprou medica dá medicação pra verme anemia e etc pra não evitar qualquer coisa né pessoal medica logo bota um sal pra ele lamber né tem no água aí se mora só coisa boa aqui a bezerrada ó pessoal aqui é do mesmo lotezinho tá certo tem uns amarelinho também no meio ó bezerrada boa de verdade nosso amigo dois mil reais dois mil reais é a bezerrada aqui a pedida pra levar o moinho tem um choro e a conversa uma soltazinha boa de luxo aqui valeu aí ele prefere só na feira tá ok já perguntei ele ali só coisa boa ó pessoal cheguei aqui no curral do nosso amigo Nando do Gado Nando do Gado tá com um garrotão bonito aqui bom esse cinza esse roxo do chão bonito graúdo aqui ó ele é meio cirmado ó o oi dele pro meu lado chão bonito petulhão é pequeno é comprido com caixa Nando tá pegando um bezerro uma novilha Jesus é um garrote tá pegando um garrote ali fazendo um cabrecho tá ajeitando um cabrecho ali pra pegar o bezerro pessoal bezerro é meio espantado né meio brabo ó o tourão bonito aqui no curral do nosso amigo Nando e aqui ele tem todo preço pessoal quem diz é o cliente aqui ó mil e seiscentos mil e setecentos agora o grandão eu não sei quanto é não o grandão deixa ele terminar de amarrar ali pra ele passar pra gente aqui ó botou o cabrecho no bezerro nosso amigo Nando do Gado é desenrolado foi um cabrecho já encabrechou o bezerro aqui pessoal colocar um cabrechinho nele é um bezerro manso é porque não tem costume de corda né pessoal ele tá botando um cabrechinho ali no bezerro ali e pronto tá feito o serviço Nando do Gado a bezerrada é muito boa aqui ó a bezerrada é boa de verdade aqui no curral do cidadão bezerro cruzado Nelore aqui eixo de luz ó Nando desenrolado boa de verdade minha joia opa segura Nando sai de perto aqui o rodo do nosso amigo Nando soltou o cabrecho no bezerro ali e tem esse bonitão aqui também pra vender o garrote comprido aqui com caixa e chão bonito alinhado aqui do nosso amigo Nando foi o cabrecho na hora né Nando aí é desenrolado bom demais graças a Deus tô só resistindo você aí com o garrotinho aí cuidado não se machucar não brinca não e esse roxão o pé da como 5 mil 5 mil pessoal o roxo aqui o bichão bonito aqui 5 mil a pedida desse o bichão graúdo quem tem caixa qualidade é ele bom de verdade deixa eu ir embora cuidar Nando tá ocupado aqui lutando com o bezerra aqui deixa eu ir embora cuidar na luta ó pessoal o cidadão tá com um garrote bom pra vender aqui ó 3 e 500 a pedida pra bonito pra botar no coxo né 190 quilos 190 quilos dá o que dá 3 arrobas e 5 quilos 3 arrobas mais de 3 arrobas né o bichão bom pessoal pra dar comida aqui e botar no coxo tem frente tem frente tem traseira o bichão comprido aqui ó pescoço bom e começou a chuva aqui tá chovendo graças a Deus deixa chover que é bom que é mais de 3 nele tá pedindo umas 14 arrobas nele aqui ó pra botar a comida tá no coxo aqui bom de verdade ó pessoal miserrim bom aqui ó todos rimuendo com saúdo a 2 cem a 2 cem pra levar o mó e tem choro pra levar o mó e tem choro levanta a amarelinha ó pessoal soltazinha boa de verdade aqui ó soltazinha só ter paciência solta no cercado medica não medica logo antes de soltar né o certo medica eles direitinho dá um agradozinho com meia água bota um salzinho peito lambeu e pronto só coisa boa aqui pessoal agrado bom de verdade ó bichão bom de verdade aqui ó 3 e 500 a pedida dele aqui ó graúdo com caixa bom de luxo vamos seguir em frente pessoal o movimento é esse na feira muita gente muito movimento bastante movimento aqui na feira lembrando que amanhã tem vertentes tá certo amanhã bora pra vertentes sábado a partir das 5 da manhã enfrenta o mercado no mercado público municipal em frente da PE 90 tá certo as margens da PE 90 tem gado bom pra vender lá genar remarcar a presença lá o genar leva essa vaquinha pra lá amanhã ó uma vaquinha boa aqui ó uma vaquinha boa umbrada aqui pra levar amanhã pra vertentes se ele não vender aqui né pessoal mas revender se Deus quiser uma vaquinha com bezerrinho tem um bezerrinho bom aqui 1.400 genar olha pra vender ligeiro bezerrinho bom baratinho aqui ó 1.400 preço e a vaca a vaca é 4.500 barato também ó o vacão vacão na boa de qualidade opa o pé bezerrinho no pé bezerrinho da vaca ali ó uma vaca bem umbrada pessoal como vocês podem ver aqui ó os peitos bonitos igual 7 litros coados 4.500 pra vender ligeiro preço de ouro preço de banana como se diz boa de verdade a vaca bem mansinha nova se não vender aqui amanhã vai pra vertentes né genar ó pessoal se ele não vender aqui em surubim amanhã ele vai estar com ela lá em vertentes tá bom vamos pra vertentes amanhã quem quiser comprar uma vaca boa é pra vertentes amanhã vaca bonita alinhada aqui ó famosa arrumada ó pessoal tem 3 garrote bom aqui também né meu amigo 2 garrote bom de verdade aqui ó um pelo outro aqui mesmo tamanhinho ó manso bom de luxo aqui pessoal cidadão tá dando uma olhadinha botando preço eles tão conversando tão negociando aqui os garrotas é bom e a bezerrada seu nadinho tem conversa de quanto que eu vou correr que eu tô com gripe na chuva a partir de 2,200 tem tem conversa né seu nadinho ó pessoal uma bezerrada boa de verdade aqui ó boa de luxo aqui ó lugar do bom de seu nadinho toda sexta seu nadinho tem bezerro bom pra vender aqui ó então nossa amiga ali do canal não fique parado marcando presença aqui em surubim também chega lá se inscreve deixa o joinha ajuda o amigo lá também tá certo pessoal bezerrada boa boa de luxo mochazinha mansa né seu nadinho gado barbelado bom de verdade boa de luxo sim senhor boa de verdade o gado vem pra cá ó pessoal bezerrada boa nosso amigo jenna garrote já né uns garrote aqui com caixa já de 3 arroba já mais ou menos vamos botar os bezerros bons de verdade aqui jenna tá vendendo ou já vendeu não sei bezerro bom de luxo ele tá vendendo a vaquinha ali ao cidadão esse garrote bom de verdade só ouro e amanhã ele tá em vertentes com a vaca e com garrote também pra vender ó pessoal continuando aqui encontrei um pessoal aqui o pessoal só inscrito do canal do Rio de Janeiro né minha joia muito bem muito bem vi ele lá no girimum esses dias enoque enoque sem o cidadão chamado enoque aqui compartilha o canal ele disse que divulga pros amigos dele obrigado minha joia valeu pela atenção pelo carinho tá certo brigadão e hoje surubim comprou ou tá passeando só passeando dá pra levar o animal pro Rio de Janeiro é mas os rapazes são familiares em Taquaritinga tá bom não é? bom também valeu meu amigo um abraço ao pessoal do Rio de Janeiro que assiste a gente lá valeu minha joia todos vocês aí forte abraço Baixada Fluminense Baixada Fluminense muito bem a galera do pessoal Baixada Fluminense aí ó Belfo Rocha tem um amigo meu de Vertentes Marcos que ele conhece tudo lá já morou lá mais de 20 anos acaba bom então eu brinco uma sinuquinha com ele de vez em quando desenrolado ele valeu minha joia vamos mandar valeu tem um chorinho tem que ter um chorinho e um desconto né tem que ter um chorinho e trazer um lenço valeu pessoal valeu valeu obrigado aí vamos continuar pessoal aqui na feira olha deserrada boa do amigo aqui eles estão vendendo esses três aqui né deixa ele negociar pra não atrapalhar então me chuva começou a chover pessoal aqui agora primeiro minha joia e a bezerrada tem de quanto hoje muito bem a partir de 1500 tem negócio já 1500 já tem gado aqui em Surubim bom e com preço pessoal bezerrada boa tem uns aqui no curral também pra vender bezerradinha boa primeira pra vender também só ouro e começou a chuva pessoal aquele sereninho leve mas que molha como se diz né já é sete e pouca da manhã vou ver se eu vou lá no capril do seu Rafael lá em São Severino ver se dá tempo mas chovendo assim também até pra filmar lá também fica complicado né ó bezerrada boa aqui do nosso amigo Lucas tem gero ali também então nosso amigo com a parinha de garrota e mansa né Galego é isso aí bezerrinho soltar ou deixar no cantinho no confinamento né até no quintal de casa cria pessoal um bezerrinho desse aí bom de verdade valeu minha joia Deus abençoe aí bom negócio nosso amigo Gera cadê Gera Gera correu da chuva e deixou o boizinho aqui no lugar dele e aí boizinho preço de quantos bezerrinhos mil e trezentos pra vender ligeiro pessoal bezerrada boa e toma chuva graças a Deus né bom de verdade Lucas também tem esses aqui pessoal no curral aqui esses aqui tem de mil e duzentos mil e trezentos quem é o cliente tá aqui feira do gado de Surubim uma das melhores da região pessoal vem pra cá bastante gado só coisa boa aqui em Surubim pra vender tem uns maiores aqui pra vender também Gera tá ali ó Gera tá com uma cara braba danada bora Gera a chuva Gera vai dar um abraço aí o pessoal do sítio Tambor pessoal o pessoal lá da Verdentes do Lério também pessoal do sítio Tambor só coisa boa aqui em Surubim vem pra cá bezerrada boa bezerrada tá tomando conta do gado só o pessoal olhando aqui pessoal isso aí pessoal finalizando o vídeo por hora agradeço a todos vocês que acompanham o canal que Deus abençoe a todos tá certo muito obrigado aí pelo apoio pelo carinho tem uma bezerradinha pequena boa de verdade pra vender aqui também bezerrinho bom de luxo tem de quanto meu amigo pra frente olha a partir de setecento tem conversa aí tá certo ó pessoal tem bezerrinho aqui de setecento novecento quem é o cliente pra levar o moinho vai conversar e vai chorar né e aí vaquerinho tá bom tá no preço né galeguinho o chorinho tá bom né galeguinho manda um joinha manda um alô pra mãe é é manda um beijo pra mãe manda um beijo beijo mãe tá encabulado o galeguinho ó pessoal coisa boa aqui em Surubim valeu pessoal forte abraço fique com Deus e até a próxima beleza tem bezerro pequeno pra vender tem grande tem todo jeito aqui em Surubim a partir de setecentos reais você já encontra gado ó e outro gado bom também aqui vamos finalizar o vídeo com elas aqui dois e quinhentos dois e quinhentos aqui tem conversa pessoal essa aqui quer me pegar é mansa é porque eu cheguei casaca aqui né bezerrada boa de luxo aqui pessoal e toma chuva toma inverno valeu pessoal fiquem com Deus nossa amiga aqui mais de quarenta anos aqui na feira quarenta e cinco anos aqui na feira não é minha joia obrigado valeu tudo de bom fiquem com Deus valeu meu amigo valeu pessoal valeu 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 valeu